Vamos aproveitar a vida É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Amor, aproveita Porque o tempo passa e não volta não Amor, sabes bem Que a vida é só uma Vamos então Haja amor e alegria no ar Vida nunca vamos a celebrar Até o amanhecer Passado com você Lê, 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 lê Que é uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca A vida louca A vida louca A minha vida louca Vida louca Porque é uma vida louca A vida louca É uma vida louca Lê, lê, lê Haja amor e alegria no ar Vida louca vamos a celebrar Até o amanhecer, passando por você É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Parapapapaiá Parapapapaiá Para por ele viver ver o mar Parapapapaiá 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 É uma vida louca Parapapapaiá Parapapapaiá Esse papai que era louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca